O acusado foi levado para o presídio central de Porto Alegre, Bate. Obrigado, muito bem. Chegou a hora de você ficar com a programação local. Porto Alegre tem estreia agora na equipe comandada pelo meu querido Rodrigo Falcão Branco. Tenham todos um bom trabalho. Olá, bom dia. Hoje é 10 de abril, segunda-feira, agora às 7 horas e 28 minutos. Que prazer é estar aqui com vocês diariamente a partir de hoje, depois de eu ter ficado um ano morando em Portugal. Foram muitas experiências, estudos, vivências, viagens, mas nada é comparável. Alegria de estar aqui com todos vocês nas manhãs aqui da Record. Eu estou de volta à minha casa, perto dos meus colegas e amigos que fiz nesses 10 anos que estou na Record, com a certeza de poder, a cada instante, buscar a renovação, a inovação e a agilidade que precisamos nos dias de hoje. E eu quero agradecer a todos vocês que me acompanham, aos meus colegas e em especial ao nosso presidente, o presidente da Record aqui no Rio Grande do Sul, Reinaldo Gile, e também ao nosso diretor de jornalismo, o Rodrigo Falcão, de poder estar aqui novamente com todos vocês. Muito obrigado de coração. Bom, e falando em agilidade, a Giza Guerra vai estar com a gente atualizando as informações e nos contando tudo o que estiver acontecendo. Não é, Giza? Bom dia! Que bom estar aqui contigo. É um prazer, André, voltar a trabalhar diretamente contigo, embora a gente nunca tenha se desligado. É verdade. Graças à internet. É verdade. André, eu amo esse jornal, amo o pessoal da manhã e não poderia ser diferente, gente. Eu não vou largar do pé de vocês. Então eu continuo aqui te fazendo companhia, trazendo as últimas informações, tudo o que está acontecendo enquanto o jornal está no ar, estamos aí te trazendo informações. Acompanhando tudo. Exatamente. Eu fico na redação, nos intervalos, para entrar aqui contigo e trazer tudo o que está de mais fresquinho acontecendo agora. E já tem o que hoje? Olha, André, além da minha reportagem especial, porque esse é um outro detalhe, eu vou trazer reportagens especiais para vocês aí de casa. A gente vai falar, infelizmente, do grande temporal, de um forte temporal que atingiu aí a região noroeste e que acabou deixando muitas famílias, cerca de 100 famílias, 100 casas aí que foram fortemente atingidas e muita gente teve que procurar abrigo. Então, além da minha reportagem especial, que fala sobre também uma lei que quer estimular a presença de mulheres na construção civil, eu vou falar então desse forte temporal que atingiu todo o noroeste do estado. Em Santa Rosa, foram cerca de 100 casas atingidas. Daqui a pouquinho, André, estou aqui para te fazer companhia e acompanhar o pessoal que está em casa também. Coisa boa. Bom, agora a gente vai conversar com a Paloma Poeta, né, Gisa? A Paloma Poeta, que também tem informações e a nossa agilidade aqui na Record. Paloma, bom dia. Oi, André. Muito bom dia para você. Seja bem-vindo de volta. Obrigado. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Rio Grande no Ar de hoje. Semana começando, temos uma boa notícia então. André Rá, de volta aqui no Rio Grande no Ar. Obrigado pelo caminho. Olha, André, vamos começar então com a seguinte informação. A identificação do homem que teria matado a facadas, Ana Luíza de Castro Bueno, de 23 anos, mãe de um bebê de apenas um mês. Ele seria Marco Aurélio dos Santos Rodrigues. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes dessa história e ainda outras informações, outras notícias. André. Tá jóia. Até daqui a pouco então, Paloma. Até. Bom estar aí contigo também. A aeronave recuperada é a mesma usada pela Record TV para fazer um sobrevoo na cidade de Canela em julho do ano passado. O modelo Beljet Ranger tem capacidade para quatro passageiros e um tripulante. A autonomia para três horas de voo e alcance de 700 quilômetros em linha reta. E por isso a polícia divulgou então uma imagem. Essa aí que a gente vai te mostrar agora é justamente para tentar identificar o suspeito. Se você conhece ou já viu esse sujeito em algum lugar, ligue para o Disque Denúncia 181, André. Quer dizer, o que eles queriam? Essa é a grande pergunta que a polícia faz. Muito bem, voltamos amanhã. Obrigado pela companhia. Um bom dia a todos. Até lá. Até lá. Até lá.